A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que decisões proferidas em processo eletrônico devem ser publicadas em diário de justiça quando o réu não constituir advogado nos autos. No caso julgado, uma agência de comunicação ajuizou a ação contra um banco e uma administradora de consórcio, pedindo o pagamento de cerca de 15 milhões de reais pelo suposto descumprimento de contrato de serviços publicitários firmado entre as partes. Embora citados, os réus não apresentaram contestação. Após decretar a revelia, a justiça de primeira instância condenou as duas empresas demandadas ao pagamento da obrigação. Os réus apelaram, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou o recurso intempestivo por entender que, por se tratar de processo eletrônico, não seria necessária a publicação da sentença no diário de justiça. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para determinar o julgamento do mérito da apelação na segunda instância. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que, mesmo em processo eletrônico, a publicação na imprensa oficial só será dispensada quando as partes estiverem representadas por advogados cadastrados no sistema eletrônico do Poder Judiciário, pois assim a intimação se fará pelo próprio sistema.